Já vai imaginando os seus filhos brincando aqui, você na piscina, complexo aquático maravilhoso, além da sauna, fitness, tem quadras de tênis, campo de futebol, é um verdadeiro paraíso, é o clube pronto, sabe aonde? No Granville, São Venâncio e Itupéva, tá pronto pra você construir e já aproveitar esse clube fantástico, só que olha, é a última fase e são os últimos lotes aqui em Itupéva, como eu te falei, a 45 minutos de São Paulo, pertinho de Jundiaí, Vinhedo, muito bem localizado, portaria, segurança 24 horas, Wi-Fi no loteamento todo, uma super segurança pra você e são os últimos lotes, tem lote comercial e lote residencial, essa área de lazer é fantástica pra você aproveitar e o melhor, pra pagar tá fácil, porque é direto com a AGP Desenvolvimento Urbano, sem burocracia, pequena entrada e financiamento e até 150 meses pra você pagar fácil, fácil. Quer conhecer? Vem fazer uma visita, conhecer o paraíso, pega a saída 59 da Rodovia Bandeirantes, sentido interior, depois a Dom Gabriel Paulino Couto, saída 67A, Emine Gilton, olha a Vida Brasil, ao lado da Santa Casa, o telefone é o 4158-1277, vem pra cá, Granville, São Venâncio, é impecável.